Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês, dessa vez vamos aqui de PIG! E eu vou aqui com essa build, certo? Eu não vou explicar perk por perk, porém essa build aí é insana, ela funciona muito bem pra PIG, do decorrer da gameplay vocês vão entender como cada uma vai tá funcionando, é muito bom, velho! E o real motivo desse vídeo são esses dois addons aí, que eu vou explicar direitinho como cada uma vai tá funcionando, a PIG sofreu um buff, esses addons foram modificações, addons novos, então o pessoal já não tá acostumado, e o bagulho é destruidor, irmão, se liga nisso aqui, velho! Videotape, basicamente esse addon faz com que todo mundo comece com uma trap da PIG na cabeça, irmão! Esse bagulho é insano, velho! Todo mundo começa, então o pessoal tem que tirar as traps aí logo no início do jogo, mano! E aqui eu vou com o rule set, no dot to, alright? Basicamente, se a trap não estiver ativa, eles não vão ver a hora das caixas da J-Soul, tá ligado? Porque eles tem 5 caixas no mapa que eles tem que achar certa pra tirar a trap da cabeça, e se a trap não estiver ativa, eles não vão ver onde essas caixas estão, tá ligado? Então, no início ninguém vai saber onde tá o bagulho, e irmão, tem chance de o cara começar com a trap e morrer com essa trap, tá ligado? Esse vai ser nosso intuito, e mano, não queria nem dizer nada não, mas... Não consegui tirar a trap, eu sou o SoulzaSoul, e bora pras partidas! Recon City, Recon City, man! Ok, bora lá! Bora lá, velho mano! Nesse mapa aqui a coisa vai ser louca, família! Caraca! Que beleza, velho! Já tô vendo a caixada aqui já, pra eles não saberem que eu tô chegando perto, mano do céu! A gente pegou um mapa perfeito pra essa build, velho! Perfeito, perfeito, perfeito! Salve, salve, Davidizado! O cara tava aqui, ó! Toma! Vambora, se eu soubesse que ele é o obsessão, a gente tinha dado dash, mano! Obsessão! Mano, eles não tão vendo estão as traps! E é um Recon City, irmão! Pra achar a trap aqui só no milagre, filho! Cê tá maluco! Será que ele pega... Não, não pega aquela parte lá nem ferrando com o Dead Hard, velho! Nossa, ele deu o Dead Hard! Eu achei que ele fosse esperar um pouquinho mais pra dar o Dead Hard, velho! Caraca, jogo acerto aqui! Tá, ele vai continuar aqui? Beleza! Vamos ver o que ele vai fazer! Dá a volta por aqui! Lau! Beleza, mano! Acabaram o gerador os quatro com trap ativo agora, mano! Que beleza! Ninguém conseguiu tirar a trap, mano, por causa do meu addonzinho maravilhoso, mano! Vambora, velho! Já conseguimos um gancho aqui já, mano do céu! Vambora, família! Vambora! Agora é a hora de encher o saco desses caras! Acabaram já, acho que, pra cá, não foi? Eu vou tentar vir nessa trap aqui então, porque eles podem estar nessa, velho! Vamos ver! Complicado é que as trap estão meio que... Opa, o cara já tentou tirar aqui já! Já tentou tirar e não era essa! E, cara, ele tentou tirar e foi pra onde? Putz, não dá pra saber, velho! Ele saiu andando, mano! Opa, achei, 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 achei! Vambora, vambora! Salve, salve, Davidizada! Salve, salve, meu maninho! Vambora, velho! Só que ele tava longe das trap... Ui! Ok! Achei que ele ia conseguir pegar a pallet! De qualquer forma, eu vou tentar enganchar ele longe das traps, tá ligado? Se eu conseguir derrubar ele aqui... A gente engancha ele longe das traps! Vambora! Uma mina já conseguiu tirar a trap! Que droga, velho! Droga, ela conseguiu! Eu não sei se eu vou levar alguém na... Na trap, não, mas... Ok! Ih! Deu o deadhead, mas daqui ele cai! Vambora! Porém, mano, o tempo que a gente vai ganhar com isso aqui é absurdo, velho! Você tá maluco, mano! Vambora, velho! Vambora pra caralho, família! Beleza! Eu vou enganchar ele aqui mesmo! Nessa pãe desse gancho aqui! Vambora! Nice demais, velho! Eu não tô com o barbecue, então eu não vou ter a alocação dos caras! O outro cara já conseguiu tirar a trap! Ô, tristeza! As traps até que tão meio próximas umas das outras, velho! Dei azada! Eles deram sorte de conseguir tirar logo na primeira, mano! Só que esse David não conseguiu tirar a trap ainda, não! Essa aqui não era a caixinha dele! Isso é bom, velho! Isso é incrível! Vambora! Vamos ver! Calma aí! Ah, tá! Ele foi pra cá! Beleza, beleza! Ele tá machucado! Ok! Ele ainda tá machucado! Lindo! Eu vou agachar aqui, velho! Eu não sei o quão ativada vai estar essa trap, mano! O quão rápido vai estar! Eu vou agachar pra não ativar chaser com ele, tá ligado, mano? Vambora! 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 Muito bom, velho! Ah, não! Vou levantar, mano! O cara tá muito longe de mim, velho! Tá, maluco? Até eu chegar nele, o cara já... Vieram cinco geradores já! Ó, a trap tá bem apitando já ali, mano! Se eu levar um cara já tá ótimo, velho! Mas não sei! Eu acho que vai ser difícil, mano! Vou agachar aqui na moral, vamos ver... Vamos encher o saco desse cara! Eu quero levar a cabeça dele, mano! Vamos ver, ele veio aqui na trap? Ele veio! Salve, salve, miguinho! Vou pegar ele e vou enganchar, mano! Muito bom! Ele nem viu que eu tava atrás dele, velho! Perfeito, mano! Tentar levar ele o mais longe possível da caixa! Tentar levar ele lá pro meio do mapa, ó! Lá pro meio do mapa, mano! Vambora! E o David tá ali com a trap ativa, velho! Saiu correndo vazado, mano! Eu vou tentar encher o saco desse David também, mano! Vambora, vambora, vambora! Consegui enganchar ele aqui longe, ó! Lindo demais, velho! Agora vamos lá perseguir o David! Eu acho que ele vai nessa caixa daqui, né? Vou agachar aqui já! Vamos ver, ele já tá aqui já, ó! Nota o D, nota o D, nota o D, miguinho! Nota o D! Nota o D, velho! Sai da caixa, mano! Sai da caixa! Agora o David vai ter que voltar lá pra aquela... Ah, ele tinha o DS! Por isso que ele só ficou aqui comitando mesmo, ok! Tá, ele tinha o DS, então vamos voltar lá naquele David, velho! Ele vai ter ido lá pra aquela caixa de novo, mano! Só que se não for aquela caixa, ele morre, velho! Muito bom o tempo que eu tô ganhando com isso aqui! Já tô com três ganchos, velho! Vambora, vou voltar lá, vou voltar lá! Independente, velho! Vambora, não vou deixar! Eu acho que ele vai tirar tempo, não sei! Nota o D, nota o D, nota o D! Fica aí no chão! Mano, ele tá quase morrendo, família! Ele tá quase morrendo! O cara vai quitar, velho! Tá pipi-pipi-pipi-pipi! Muito bom, mano! Vambora! Agora eu vou tentar olhar o David pra cá! Ele vai tentar não tirar a Trapped, se pá! Acho que ele já deve ter tentado aqui, né? Não, ele tá aqui de novo! Ok, ok! Só liga, só liga! Toma! Ele não conseguiu tirar! Ele não conseguiu tirar! Eu não vou pegar ele! Eu não sei se ele morre, mano! Eu não quero arriscar! Opa, tem a gente nesse gelador aqui, véi Vambora, salve, salve Vem cá, eu vou... Nossa, é esse cara que eu quero, exatamente ele Vambora Perfeito, mano Caralho, ok Vou dar um biquíni nesse gelador aqui então, né Porque eu não sou bobo O bagulho quase acabou, véi Eu quero ver o que eles vão fazer Eu acho que aquele David morre, família Eu acho que ele morre, véi Ah, o Jake ficou aqui Aqui tem a palha, ele ainda tem Ele dropa, dropa Vamos ver o que ele vai fazer Ok, pulou Lindo demais, véi Beleza O cara não foi curado até agora Pulou, ele vai pular de novo Pulou, perfeito Dead hard, e aqui ele cai Lindo demais Vambora, família Já engancha esse cara aqui Quero ver o que essa Yui vai fazer, mano Vamos ver Quem que ela vai curar, véi Muito bom, mano Eu vou tentar voltar naquele David lá Porque aquele cara que eu derrubei Ele já morre, o outro David Eu quero que ele morra na trap, tá ligado Basicamente ele se entregou na partida Porque ele foi obrigado a ter que ir pra aquela trap toda hora Ele basicamente já conseguiu a kill dele Tá ligado Isso é incrível, véi Vou pegar esse cara e vou enganchar então, véi Porque a mina, eu não sei o que a Yui O cara Ih Ah, entrou em chase Não acredito, véi Será que vai ser essa? Fica aí, amiguinha Não vai tirar nada Não vai tirar nada Mano, o cara que eu enganchei quitou, véi O cara que eu enganchei quitou O cara desistiu e falou Ah, não Not today Tchau, véi Vou quitar O Adahel O que que vai acontecer? Cadê a Yui curando os caras, mano? O Adahel, véi Opa Opa Salve, salve Usada Olha ela aqui, mano Que essa mina tá fazendo a vida dela, véi Meu Deus do céu, mano Ela vai curar o cara agora, provavelmente, né? Curou, beleza Ele vai tentar tirar a trap Vamos atrás dela, vai Vamos embora, amiga Vamos atrás dessa amiguinha aqui Pelo amor de Deus, véi Será que ele tira ou ele morre? Se ele não tirar, ele morreu Se ele não tirar, ele morreu Porém, se ele tirar, ele cura o Jake E o Jake morreu Ele morreu Ele muito morreu, família Me enferrando, véi Será que a Yui consegue curar o cara lá? Não, ela ficou aqui Ela morre aqui Toma GGzão, família Tá maluco, véi Oi, amiguinho, tudo bom? Salve, salve, mano Eu quero muito que ele morra, véi Eu quero muito que ele morra Ele tem que morrer na trap, cara Não dá, véi Tem que morrer Vou fingir que eu tô meio perdido Ih, caralho Ele vai quitar Ele vai quitar, véi Ele vai muito quitar Poder entrar em chase Vamos, amiguinho Vamos, amiguinho Eu confio, cara Eu confio em você, cara Eu confio que você tira essa trap, cara Eu confio, velho Eu confio, cara Meu Deus do céu Muito bom, família O que foi isso, mano? Que delícia Fazia tempo que eu não levava mais cabeça Isso assim, levamos duas, mano Caralho GG, mano Então agora a gente vai uma partida Com outra proposta É, com outra build e tal Vamos ver Eu vou usar o dash poderoso dela Que o dash que vai longe Vamos ver, então, como é que tá esse dash poderoso Já vi que isso aí tá bem forte, mano Nos mapas assim Meu Deus Vamos ver agora o dash Vamos embora Pra essa segunda partida Eu vou aqui com Play with your food Eu troquei o CVDW Botei esse perk Basicamente, esse perk Faz com que eu fique mais rápido Eu tenho como pegar Três stacks com esse perk E pra pegar essas stacks Eu tenho que entrar em chase com obsessão E logo depois sair Assim que eu perder a chase com obsessão Eu ganho uma stack No total de três stacks Eu ganho 15% a mais de velocidade Mano, esse bagulho é insano, velho Aqui eu vou com o last will Basicamente, esse addon Faz com que eu consiga Correr mais rápido No meu dash da pig Tá ligado? Eu consigo ir muito mais rápido, mano Só que também Pra carregar o dash Demora muito mais Porém, não é tanto assim Tá ligado? E quanto mais rápido, melhor E que vai combar muito bem Com o play with your food O bagulho é louco, mano E aqui eu vou com o workshop Greasy Basicamente, esse addon Faz com que aumente O tempo de carregamento Do dash Então, meio que counter Um outro addon, né O dash continua carregando Quase que o normal Basicamente Então, esse addonzinho aí É muito bom também Pra conseguir carregar o dash rapidão E ainda ficar rapidão com o dash É muito bom, velho O nosso intuito Pra essa segunda partida É esse Vamos testar esses addons aí Do dash E mano do céu Eu nunca vi um bagulho Dar tão certo Irmão do céu Que bagulho insano, irmão A pig tá voando pelo mapa Com esse dash Ninguém foge disso Com o play with your food O bagulho ficou louco Vocês vão gostar muito, mano Bora pra segunda partida Ok, bora lá Bora lá, velho Não guarda esse mapa Porém, ele pode funcionar bem Pra minha build, tá? Tem um cara lá parado Tem dois em gerador Eu já vou dar aquela agachadinha aqui já E vou tentar já dar o dash Nos cara pra ver Vamos ver Vamos ver Eu nunca usei esse dash Então não sei o quão longe ele vai Tá ligado Não sei o time Mas eu creio que daqui Eu já chego no cara Tá, tá Não chegou Porque ele saiu antes Mas chegaria Meu Deus O bagulho vai longe mesmo, mano Você tá maluco, filho Só vai Hitzão nela Vambora Nossa, dropou a pallet Que doida Ok Eu tenho que achar A minha obsessão Porque eu quero testar Agachar Estando com três stack Do play with your food E dar o dash Pra ver o quão longe eu vou Tem um cara aqui embaixo, mano Ó Ele tá aqui Ele tá aqui Beleza Lau Nossa Mas vai muito longe Você tá maluco, filho Vambora, família Ok As duas pularam aqui, mano Ok Consegui uma stack Aqui está Eu vou dar a volta por aqui, mano Vou pular aqui, ó Com meu bambuzo Toma Sabia que isso ia dar certo Eu sabia que isso ia dar certo, mano Ele já tá com a trap aqui nela A trapzinha que fez estourar Na última partida Você tá maluco, mano Beleza Vamos botar ela aqui Nesse gancho especial Lindamente, mano Nice Tô sem barbecue, né A mina Será que ela pode ter voltado Pro gen? Achei difícil ela ter voltado Seria suicídio Ela voltar, mano Vou só dar um chutinho aqui então Porque tá bem avançado Acabaram o gerador lá Já ativou a trap Ela saiu um din Perfeito, mano Acredito que nessa kill Não vai levar Cabeça nenhuma, né, velho Porque esse mapa aqui não é tão bom Pra straper da pig, mano Ter pego o Recon City Foi uma delícia Bom Eu não sei se o cara passou pra lá Ou se ele vai vir pro save da mina Por esse outro lado, mano Eu queria tentar achar esse cara Que pode estar por aqui Porém difícil Eu queria Eu quero Eu quero ver quando eles entram em um looping Tá ligado? Eles vão ter que campeonar todas as partes Senão eles vão tomar o hit, mano O dash vai muito longe, velho E eu tenho que achar essa Kate, mano Eita Mais um gen finalizado Acabaram aquele gen lá Caramba, mano Ok, velho Então ele deve vir pro save dessa mina, mano Carai Ao invés dele salvar Eles prefiram ir acabar o gen, mano Beleza Ok Eu não vou deixar salvar É, eu vou deixar salvar assim Vai, salva Beleza Abaixa nela aqui Suavinho Já peguei minha stack lá com a Kate Vou botar aqui A Kate vai querer vir salvar Haha Só que eu não vou na Kate Só pela stack mesmo Ah, tem um cara aqui Que bosta, mano Tem um cara aqui, velho Salve, salve Salve, Kate Isada Beleza Agora eu vou pegar Agora eu vou pegar Tá, a Elodie tá segurando ali Tá, eu vou tentar conseguir a stack da Kate assim Agora eu vou sair dela aqui Agora eu vou voltar Não, eu não vou pegar a stack assim não Eu vou deixar essa mina no chão E já vou tacar a trap aqui nela, mano E vou pegar essa Kate mesmo, vai Deixa eu salvar aquela mina lá Tanto faz, velho Deixa eu salvar, mano Eu vou nessa Kate Eu queria pegar a stack Mas eu falei Ah, não, eu vou pegar a stack não Eu vou só derrubar ela Dando molinha aqui, velho Com a lanterna dela Uma lenda Beleza Bom, elas só vazaram pra lá Tem um cara com a trap ativa lá A Yui A Yui tá com a trap ativa É estranho Ela não tá indo pra trap nenhum Ah, não Ela deve tá indo pra aquela trap ali no meio Eu não vou deixar Olha isso Simplesmente não faz nada Não faz nada, mano Ela não tá naquela trap? Tá, tá safe Vou só pegar ela aqui então Nossa, essa Ah não, ela já tirou a trap Ah, ela conseguiu tirar Eu nem tinha visto Ela tinha tirado só uma lenda, mano Ok Olha esse dash, família Tá maluco, mano Beleza Engancho ela aqui A outra deve salvar Ela salvou essa aqui já Eu vou dar um bico nessa broba aqui Só de zoos Lau Beleza Fico rapidão aí Olha aí, ó Agora, agora Olha o dash Olha o dash Olha o dash rapidão Zuuu Pena que eu não tô em chase com ninguém, mano Olha essa mina Dando molinha aqui Pena que eu não tava em chase com ninguém, velho Meu Deus Você tá maluco? Eu fui muito embora com esse bagulho da abóbora, velho Mas, bom Vou botar ela no mesmo gancho lá, velho Independente Tacar no mesmo gancho, mano Ela deu molinha aqui, velho Eu fui voando lá, mano Que bagulho engraçado Beleza Engancho ela aqui Então já vai pro segundo gancho, velho E daqui a pouquinho Eu vou pegar as três stacks com ela E vou dar uma tease com alguém Com as três stacks E com o dashzão bolado, mano Vambora Bora que bora, mano Opa, salve, salve Dá a volta por aqui Ah, ela só foi reta Ela tinha sprint burst Por isso que ela não ficou aqui Pode crer Tá, mas é bom arriscar, né, velho É bom dar essas arriscadinhas Beleza? Já vou ligar o dash aqui Será que ela vai dropar? Não dropa? Acho que não chega, não É, não chega, não Eu tenho que pegar esse timing primeiro, né, velho Senão não dá Dá a volta por aqui Nice Olha isso, mano Não faz nada, fiota Vai ficar aqui? Vai morrer Vai morrer, hein Ela vai ficar? Caramba Tá desafiando, hein Tá desafiando, hein Como então? Desafiou Você lascou, fiota Nota tudo aí, velho Geral com o trap Taca trap nesses caras O intuito não é a trap mesmo Só sai tacando trap Não vão querer fazer gem, mano Nossa senhora, filho Não faz nada, mano Você não pode ficar no looping Contra a pig com isso Não pode Você tem que sair do looping Você alagachou Você sai do looping, irmão Não tem o que fazer, velho Só que se o cara sai do looping E eu levantar, tá ligado? GG pra ele, mano Bom, o cara tirou a trap lá Beleza Tanto faz Eu não vou levar ninguém, né Nenhuma cabeça nessa aqui, não Muito difícil, mano Tem que tá com a Dom pra isso Só que agora eu não sei Onde os caras vão tá, não, mano Não faço ideia Os gente tão pra cá Eu vou ficar por aqui mesmo Na moral Opa, já salvaram ela lá, ok Salvaram ela lá Ahn Eu quero a Kate Mas a Kate não tá aqui, velho Eu tenho que achar essa Kate, mano Eu quero muito dar uma tese Com as três stacks No play for food Na moral Opa, salve, salve Inhazada Vamos ver o que ela vai fazer Será que ela pulou? Não Ó, se ela tivesse pulado Ela morria Eu achei muito Que ela ia pular, velho Calma Ok Dá volta por aqui Uh Isso foi muito Quase, velho Eu jurei que ela ia achar Que eu ia pelo outro lado, mano Droga Eu tô com o Mambus Acho que aqui ela cai suave A não ser que ela tenha Dead Hard Acho uma Palette Mas é muito pouco provável, velho Ela vai ter Dead Hard Com certeza, ok Ela só toma Tava bloqueada Nota o Day, amiguinha Beleza, amiguinha Vambora Primeira aula dela Eu tenho um Trigenzinho pra cá É, até que tenho, mano Eu posso proteger esse meu Trigen aqui Desse lado, tá vendo? Eu tenho esse e esse gerador Trigen é porque no final Sempre sobram Sempre sobram três geradores, tá ligado? E se eu tiver três geradores próximos É só ficar protegendo eles E acabou, tá ligado? Nossa, acabaram Quiseram nem saber, filho Tá Achamos a Kate, hein Achamos a Kate, velho Ah, droga Dei hit e perdi a stack Eu sou uma lenda Mano, eu nem sabia Que ia ter um cara aqui, velho Eu nem sabia Que ia ter um cara aqui, mano Tá maluco, velho Ok, velho Essa Elodie já morre, mano Eu quero achar a Kate Agora é a hora de a gente Pegar as três stacks, mano Eu quero muito Pegar essas três stacks Vamos ficar aqui Se curando É, pelo visto Vamos Deixar essa mina machucada Achei a Kate já Agora eu vou perder a Chase com a Kate Ué Ah, tá Beleza, beleza, beleza Perdi a Chase Agora eu vou reto E vou pegar As três stacks, mano Vambora Calma Pera Eu tô seguindo um cara machucado, velho E não é Ah, a Kate tá ali Beleza, beleza, beleza Vambora Vambora, Katezinha Beleza Eu vou atrás dessa linha aqui A Kate vai querer ficar me seguindo Isso é perfeito Mas se ela me seguir Isso é perfeito A Kate tá aqui? Não, cadê a Kate? Tá, beleza Vambora, vambora Agora é hora, agora é hora Entrar em Chase Conseguir essa palha aqui Beleza Pode me chegar à vontade Tá, agora é hora Terceiro stack Eu vou ganhar agora Beleza Vambora, família Vambora Cadê a Nia? Ela tá aqui ainda Que eu já ouvi Uou Mano Mano do céu A Kate vai tá aqui pro save Eu já pego outro stack com ela Cipar Mano Mano Não tenho o que fazer, irmão É Fora do normal Isso aqui Caralho Eu fiquei Voando, irmão Cadê a Kate? Ela tá por aqui, não tava? É a segunda dessa linha, né? Beleza É a segunda dela Cadê a Kate? Ela tá aqui Opa Ela tá ali Ela tá ali Ela tá ali Beleza Já salvaram, mano Ok Vou só pegar Chase com essa mina aqui então Beleza Agora vamos voltar pra lá Eu vou nessa Elodie aqui Vambora Ela me chamou Chamou pro fight Chamou pro fight E ela, e ela Toma É muito rápido, mano Você tá maluco? Ela me desafiou ali, fiote Não adianta, amiguinha Não adianta, cara Vem cá, vem cá Aqui eu já chego nela Quer ver? Uau Mano do céu Isso funcionou muito bem, véi Tem uns caras aqui, ó Bate nessa mina aqui Só deixa ela machucada Salve, salve, Katezinha Vamos nessa Kate aqui, velho Nossa, ela foi rápida, hein Meu Deus Ela tem uma janela aqui Ela deve pular Não, não pulou Então vamos conseguir o hit nela aqui Beleza, mano O cara que eu derrubei Ela já morre Essa Elodie já morre já Eu vou matar essa Elodie, véi Ela já toma mora, inclusive Eu vou dar uma mora ali no meio Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa, quer ver? Eu vou fazer uma coisa Eu vou dar um mora nela E vou aproveitar e pegar outro stack com a Kate, mano Ah, essa aqui é a Yui Tá, a Kate não veio pra cá, não Vou pegar, hein Vou pegar, hein, Kate Opa, amiguinha Salve, salve Vem Mata logo o sapimbo aí Nota tudo aí, velho Nota tudo aí, mano Eu queria ver se eu achava a Kate Pra pegar mais um stack já Mas não achei, mano Beleza, véi Ok, eles devem acabar Esse gente aqui, véi Eu vou tentar subir A Kate deve estar aqui em cima Ó Não A Kate tá aqui Opa Salve, salve Ela foi reto por lá, mano Beleza? Perde a stack, tá? Quer dizer, ganha a stack no caso Agora vamos atrás dela E a gente já pode ir atrás dela Vou pegar a terceira stack com ela E a gente vai atrás dela, mano Vambora, vambora Meu Deus, velho Beleza? Agora já sai Consegui a terceira stack Vambora Agora, agora Nossa! Really? Mano, olha isso Que delícia Ela já morre já Ok, tô com duas stacks, mano Já fizemos o que a gente queria, mano Só toma aí na tua cara, amiguinha Nota tudo aí, velho Meu Deus do céu, mano Cê tá louco, família Isso aqui é insano Na moral Isso é insano Tem um cara aqui em cima? Tem um bambuzo e os carai Ok Já vou usar o dash daqui Que eu já pego ela Ó Toma Cê tá louco, família Vambora Ahn Vamos ver o que ela vai fazer Já usa o dash aqui Uh! Não faz nada Simplesmente não faz nada Era essa que não morria Pode crer Simplesmente não faz nada, família Que que foi isso, mano? Cê tá maluco, velho A Katezinha morta ali A outra mina quer dizer, morta Que era o morta aqui Uma ali morta Outra aqui morta E agora vamos ver O que que o outro cara vai fazer Tem uma Nia, ó Ela já Ó, já achou já, inclusive Ok Vou ligar a dash daqui já Já chega, eu acho Uh! Buscou, mano Isso sem as stacks do Play for Food Tá maluco, velho Os caras devem estar pito, mano É muito raro achar uma Pig Fazendo uma build dessa assim, velho Muito raro, mano Ok, ela vai pular Eu vou pular com o bambuzo aqui Que eu pulo bem rapidinho Beleza Vambora Ela vai tá bloqueada agora Ela não vai imaginar isso Eu tô com a luz de luxo Eu posso ligar o dash daqui Ah, não Ela tem dead hard Eu acho que eu não chego, não Ela vai dar dead hard Não deu GG Não deu tempo Ela não imaginava que eu chegava Eu simplesmente não imaginava, mano GG, então Só morra, hein, miguinha E... Toma! Noto dei, velho Só nos dash, mano Chuto essa broba aqui, né? Porque não, né? Why not? Agora provavelmente o outro deve achar a hatch Mas... Nossa missão tá cumprida Cê tá louco, família Opa! Olha quem eu achei ali Olha quem eu achei aqui Vambora Salve, salve, miguinha Você não vai ficar nessa palha, né? Ah, meu Deus Ela ficou Nossa, ela tacou pro lado certo Não acredito que ela tacou pra lá, velho Jogou bem Jurava que ela ia esperar Eu fui meio que o óbvio, né, velho Que eu fingi que ia pro lado Eu fiz outras vezes também Ela já se ligou que eu ia fazer isso Ela deve achar a hatch agora, mano Droga Mas olha isso, mano Eu fui muito longe com aquele dash, velho Tá maluco Vambora, miguinha Vambora, miguinha Vambora, miguinha Salve, salve Dash lá de você, mano Toma! E ela não quer nem pegar a distância agora Ela falou Não, não Quer me matar o quê? GG, zão Família Aqui, ó Ó Toma Destruidor, mano Meu Deus Não achei que fosse dar tão certo Não achei que fosse dar tão certo, mano Que bagulho insano, velho Caralho Ninguém foge disso aqui, não, mano É muito rápido, velho Vai muito longe É muito rápido GG, zão Família Então é isso, gente Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado desse videozinho Fechou, mano? Partei com a Pig, velho Usei a Trap Pra matar geral E usei o dashzão dela Bolado aí Que bagulho Vai longe pra caralho Depois, se você quiser Eu posso fazer um video só desse dash aí Com dois gameplayzzão Só isso aí Que o bagulho realmente é louco, família Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o video Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo video Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm feeling that I'm loved